Você aí que estava esperando o lançamento global de Brawl Stars, chegou a hora de comemorar rapaziada Eu já estou aqui com a minha máscara prontinho pra jogar meu Brawl Stars porque o lançamento global foi confirmado E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada mais um vídeo E hoje uma notícia maravilhosa, todos nós acordamos com essa notícia muito louca Às 6 da manhã rolou uma live mostrando aí um torneio de Brawl Stars E o tema era que vai ser lançado globalmente o Brawl Stars Dá uma olhada nesse vídeo É isso rapaziada, o Brawl Stars foi confirmado, será lançado Em dezembro galera, eu estou aqui no Brawl Stars no site do pré-registro Isso mesmo manos, é um pré-registro de Brawl Stars porque é o seguinte manos Você vai poder fazer seu pré-registro e assim que ele for lançado Você vai receber um e-mail pra você baixar o jogo totalmente em português Tudo tranquilão, com o Supercell ID tranquilo pra você poder jogar aqui no Brasil Uma conta brasileira em português, tudo ok Agora sim o Brawl Stars está lançado mundialmente Vocês estão vendo aqui o site, esse é o site Dá pra você fazer o pré-registro aí em Apple Store ou Google Play Você está vendo ali que está em português E aqui, esse é o site A novidade é que se 2 milhões de pessoas fizerem cadastros aí Fizerem o pré-cadastro pra você poder baixar o jogo Todos que fizerem vão ganhar esta skin da Shelly Olha que top essa skin da Shelly manos Isso mesmo, todos eles vão ganhar Se batermos 2 milhões de cadastros Todos eles vão ganhar E é o seguinte, a boa notícia é que já passamos aí de milhão Nesse momento deve estar 1 milhão e meio Com certeza, mas eu tenho certeza que já batemos ou vamos bater 2 milhões tranquilamente Ou seja, garanta a sua skin da Shelly Muito top, cara, animal essa skin Fazendo o seu pré-cadastro Bom, o link está aqui na descrição aí rapaziada Não esquece, pra fazer o cadastro Está aqui na descrição o link pra você poder baixar Fazer o seu pré-cadastro E já está concorrendo, não Já está pronto pra receber essa skin, mano Aqui tem todas as informações, as redes sociais do Brawl Stars também Você está vendo ali Reddit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube E aqui embaixo, onde eu falei pra você Baixar na Apple Store Na verdade não é baixar, é fazer um pré-registro E um pré-registro no Google Play Pra você fazer o pré-registro, basta você vir aqui E clicar aqui, ó, no link Assim que você clicar nessa mensagem Você vai colocar o seu e-mail E também confirmar que você não é robô Aquele botãozinho que você clica E depois envia Assim que você finalizar o registro, você vai receber essa mensagem aqui, ó Pré-registro concluído Agradecemos por fazer seu pré-registro do Brawl Stars Você receberá um e-mail de confirmação em breve Aí você recebe um e-mail tranquilão Falando que você está aguardando Está no aguardo E você será avisado quando ele for lançado Quando for lançado você vai receber um e-mail E é só baixar e jogar Só alegria, molecote Muito top, né, rapaziada? Bom, eu já fiz o pré-registro em três e-mails, mano Ou seja, três contas que eu vou ter pra poder jogar E você vai fazer em quantas? Quer fazer em uma, duas, três? Pode ficar à vontade O importante é não esquecer de fazer o pré-registro, rapaziada Muito boa notícia, né, mano? Muito boa notícia mesmo Então, tá aí Pra vocês que eram fãs de Brawl Stars Mas falavam Ah, eu só vejo no YouTube Eu não consigo jogar Agora você vai poder jogar sim Globalmente Imagina o que vai ter de nego jogando Brawl Stars É mais um vídeo Pro canal Bruno Clash Porque Tchau 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 Dá o like pra compartilhar, mano Eu já tô aqui prontão com a minha máscara Vou jogar no maior estilo É o primo, mano E você, vai jogar? Eu não vou perder essa, rapaziada Então, te vejo lá na arena do Brawl Stars Tamo junto, é nóis Um abraço Brawl Stars lançou! Fui!